Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como eu me maquiava antes e como eu me maquia agora. Vocês vão ver a tamanha evolução. Ao longo desse vídeo eu vou mostrar pra vocês exatamente a forma correta de se maquiar, como eu me maquia agora, mas vocês vão ver alguns flex, alguns vídeos aí de como eu me maquiava antes, gente. Vocês vão ver a diferença. Então se vocês vão conferir como eu me maquiava antes e como eu me maquia agora, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, então eu vou compartilhar com vocês quais eram os erros que eu cometia quando eu me maquiava antes e agora. Claro que eu vou ensinar pra vocês agora o certinho, né? Porque o errado deleta. Mas eu vou compartilhar o que eu fazia ou o que eu não fazia na hora da maquiagem. Começando pela sobrancelha, gente. Antes eu não corrigia a sobrancelha. Na verdade eu até corrigia, mas bem no final da maquiagem, sabe? E hoje é o primeiro passo que eu faço na maquiagem, que é corrigir minhas sobrancelhas. E eu uso esse quarteto de sobrancelha da Dive. Já tem vídeo aqui no canal onde eu compartilho como eu corrijo a minha sobrancelha, sabe? Antes eu corrigia apenas o final e não dava um efeito tão bonito na maquiagem. Outra coisa também é que eu fazia a sobrancelha raramente, era, sei lá, gente, 15 em 15 dias, uma vez no mês. E olha lá. Então a maquiagem não ficava tão bonita, né? Porque a sobrancelha faz toda a diferença. Uma outra coisa também que eu faço no passo a passo da maquiagem hoje em dia é preencher em volta da sobrancelha com a ajuda de um corretivo. Vocês vão conferir no vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card. Bom, então o primeiro passo a passo que eu faço na maquiagem hoje em dia é corrigir as sobrancelhas. Sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. E pra dar início, né, à nossa make, eu começo com primer, algo que eu não utilizava antes. Na verdade eu até utilizava, mas não era um produtinho assim que eu dava prioridade, sabe? O primer, ele é essencial pra qualquer maquiagem, sabe? Pra qualquer início de maquiagem. Então o primer é muito importante. Após o primer, a base, gente. Hoje eu uso a base ideal pro meu tom de pele, que é a NC50 da MAC. Eu tô usando a opção da base da MAC porque ela realmente é a que melhora a ser da pita, o meu tom de pele. É a que neutraliza o meu tom de pele e eu posso utilizar em qualquer época. seja no verão ou no inverno, que nem nós estamos agora. Porque a N... essa linha NC50, ela tem essa... essa fórmula que permite neutralizar o tom da pele negra. E antes, antes de encontrar o meu tom da base certa, eu usava uma base que não era o tom da minha pele. Então vocês já imaginam, né? A coisa linda que era utilizar uma base que não era o meu tom. A minha pele, ela ficava fantasma. E hoje um outro item que eu não dispenso na hora da maquiagem, gente, é o corretivo. Antes eu utilizava o corretivo de forma bem sutil, bem suave, de forma errada também. Porque eu aplicava bem pouquinho. Porque como não tem olheira, como vocês podem ver, eu quase não tenho aquela olheira profunda, eu achava que não tinha muita necessidade de usar corretivo. Eu falava, ah, vou passar aqui só um pouquinho. Mas assim, o corretivo, ele não tem só a função de... cobrir a olheira, sabe? Ele também tem a função de iluminar a pele. E outro erro também que eu cometia, era aplicar de forma errada. Eu aplicava assim, ó. Só. Nada de fazer triângulo, ó. Então esse era um outro erro que eu cometia na hora da maquiagem. E hoje eu vejo que é totalmente errado, gente. Que o ideal é você aplicar formando um triângulo, ó. Um outro item também de maquiagem que eu aprendi a utilizar ao longo do tempo foi o pó. Antes eu usava o pó compacto por todo o meu rosto, gente. Eu pegava aquela esponjinha que vinha, sabe, no produto. Essas esponjinhas aqui, ó. E aplicava por todo o meu rosto, sabe? Assim, ó. Esfregando. E isso não é legal, gente. Hoje em dia eu só aplico o pó com a ajuda de um pincel bem fofinho, assim. Esses pincéis de aplicar pó. E eu aplico apenas nas áreas onde eu quero matificar. Onde eu quero tirar o excesso do brilho do produto, né? Cremoso que eu apliquei. Nesse caso aqui é onde eu apliquei o corretivo. E também sempre dou leves pinceladas aqui no meio, sabe? Na zona T. Eu uso sempre esse pó da Vult na cor 04 pra iluminar. E uso um tom mais escuro, que é no caso a cor 06, pra fazer o contorno. O que também, hoje em dia, é indispensável na hora da minha maquiagem. Eu antes não utilizava contorno, gente. Eu passava apenas a base, o pó, o blush e ir embora. Hoje em dia não. Hoje em dia eu não saio sem contorno. E fora que molda, né? O rosto, dá um outro visual na maquiagem. E agora por último, não menos importante pra dar aquele ar de pele corada, vou aplicar o blush. O blush eu sempre utilizei esse tom mais laranjinha. Porém, hoje em dia eu aplico com mais cautela, né? Mais suave. Porque antes eu aplicava de forma que ficava bem, bem marcado. E quando eu não aplicava dessa forma, eu simplesmente esquecia e não aplicava. E, gente, todo item da maquiagem, nem que seja em pouca quantidade, ele faz toda a diferença. E pra finalizar a pele, o que não pode faltar na minha maquiagem hoje é iluminador. Iluminador, gente. Eu estou viciada, apaixonada em iluminador. Eu gosto de utilizar sempre aqui no topo da maçã. Que eu acho que dá um visual incrível na make, dá um destaque, fica lindo. E não pode faltar na minha maquiagem. Bom, e agora vamos aos olhos. Hoje em dia o que eu aprendi é que menos é mais, gente. Então, se você tem dúvida na hora de escolher a maquiagem, escolha tons neutros, escolha cores básicas, né? Que não vai ter erro e você vai arrasar na hora da make. Então, por isso que agora, quando eu estou na dúvida, eu sempre corro pra minha palhetinha básica, que tem um marrom, um clarinho pra iluminar o cabelo interno. Igual essa make que eu fiz aqui agora, eu vou compartilhar com vocês o que eu fazia antes, né? Qual era os erros que eu cometi. Começando pelo primer, né? Primer é essencial, gente, em qualquer sombra. Então, pra sua sombra ficar bonita, pra potencializar a cor, não pode faltar o primer. Era algo que eu não utilizava antes. Então, agora um outro passo que eu sempre faço na minha maquiagem, que eu não fazia antes, eu sempre deixava pro final, é iluminar abaixo da sobrancelha. Então, esse é um passo a passo, assim, que não pode faltar na hora da make, porque você iluminando abaixo da sobrancelha, você dá um destaque maior pra sua sombra. E como eu falei, hoje em dia eu opto pelos tons neutros. Então, hoje eu faço uma transição de cores entre os tons marrons. Então, eu escolhi esse aqui, mais quente, pra dar início ao meu esfumado. Algo que eu não fazia antes, gente. Antes eu pegava sombra e aplicava direto. Por exemplo, eu teria um esfumado preto. E aí eu ia e já aplicava sombra preta. E outra coisa também que eu aprendi ao longo do tempo, é que é importante você esfumar bastante, sabe? Esfuma bastante, como se não houvesse o amanhã. Então, você esfuma, esfuma, até obter um resultado bonito. Porque vai ser aquele esfumado que vai dar todo o toque na sua maquiagem. Feito uma transição de cores com essa sombra marrom mais clarinha, agora eu venho com a sombra marrom mais escura. E do início, eu vou ver o esfumado no canto externo. E outra coisa, gente, sempre de forma bem suave, a mão bem leve. Antes eu não tinha esse equilíbrio com as mãos, sabe? Com a leveza da mão. Então, sempre eu pesava na hora de fazer o esfumado. E no final, não ficava bonito. Uma outra coisa também que eu aprendi ao longo do tempo me maquiando, que com certeza faz toda a diferença no olhar, gente, é utilizar uma sombra mais clarinha no canto interno dos olhos. Claro que é bem opcional, vai muito de gosto. Mas, sem dúvidas, faz uma diferença na hora da make. Porque abre o olhar, dá esse destaque maior, sabe? Eu gosto bastante. Então, sempre quando eu quero uma maquiagem mais basiquinha, pra não ter erro, eu sempre ilumino o meu canto interno dos olhos. Uma outra coisa que eu aprendi a utilizar ao longo do tempo, que assim, eu amo, gente, não vivo sem, sempre quando eu quero ver um delineado, é a caneta delineadora, gente. Eu adoro caneta delineadora. Outra dica também de maquiagem, pra destacar o seu olhar e deixar de forma bem suave, é você fazer o esfumado abaixo dos cílios inferiores. Algo que eu não fazia antes. Ou eu só aplicava o lápis, ou até mesmo eu não fazia nada. E agora, um outro item que não pode faltar na hora da minha maquiagem, gente, que eu não utilizava antes e, sem dúvidas, faz toda a diferença, é dar um destaque maior no olhar, a sua maquiagem fica com o acabamento mais bonito, é utilizar os cílios postiços. Ainda mais eu, que tenho um pouquinho de cílios, então, sem dúvidas, esse passo a passo na make, assim, faz toda a diferença. Então, antes eu não utilizava cílios postiços, e hoje eu utilizo cílios postiços e não vivo sem. Para finalizar esses óleos, gente, basiquinho, mas vocês viram que o acabamento é tudo, né? Máscara de cílios. Eu sempre aplico máscara de cílios, quanto nos meus cílios naturais e quanto aos cílios postiços. E antes eu aplicava bem pouquinho, o que não dava efeito nenhum, né, gente? A maquiagem parecia que nem tinha cílios. Bom, gente, para finalizar a escolha do batom, eu vou fazer a escolha desse batom, que é o Morgana, da Coedição Paz para Feministas, da Bruna Tavares. Ele é um batomzinho, ele é uma cor muito bonita, que por sinal fica lindo no nosso pão de pele, que é negro. E, assim, eu vou contar para vocês que no início, antes, quando eu me maquiava, era uma coisa que eu tinha medo de arriscar, então, se vocês me veem aí de batonzão vermelho, roxo, azul, galera, seja lá, fofoa cor, é uma coisa que eu vim trabalhando ao longo do tempo e eu acho que toda menina negra que tem medo de arriscar na escolha do batom tem que trabalhar, sim, nesse processo de se aceitar, de ser lábios carnudos e tudo mais, porque fica lindo. Então, antes, se fosse para fazer a escolha do batom, eu ainda ia ficar na dúvida, assim, ah, será que esse batom vai ficar legal? Ah, será que esse batom vai combinar? Ou vai chamar muita atenção? Então, hoje em dia, é uma coisa, assim, que eu não tenho mais cisma, sabe? É uma coisa que eu uso e abuso mesmo, não tenho medo. Então, eu aprendi ao longo do tempo a usar batom escuro, a usar batom colorido, porque fica lindo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir como eu me maquiava antes e como eu me maquia agora, né? Como vocês puderam ver, houve uma mudança aí ao longo desse tempo, uma evolução. Mas, a dica que eu tenho para você que não tem muita prática na hora de se auto maquiar, ou fica pensando que você nunca vai conseguir chegar nesse nível de se aprimorar, né? De melhorar cada vez mais. A dica é você praticar, gente. Pratique sempre. Sempre, sempre, sempre. Com bastante dedicação, com bastante amor. Não adianta você querer fazer só porque, ah, porque a minha amiga faz delineados de arrasar e eu quero fazer igual a ela. Não, porque não vai ser da mesma forma. Cada um tem um jeito de manusear as coisas, seja lá o que for, seja na hora da maquiagem, seja na hora do... de fazer uma comida, não sei, gente. É exemplo. Mas, cada um tem um jeito de fazer as coisas. Então, essa é a minha forma de me maquiar. Eu só estou aqui mesmo para passar dicas para vocês, mas a dica que eu tenho, na verdade, é você se aprimorar da melhor forma. Então, foi isso, gente. Lembrando, se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei para mim, que ajuda bastante na divulgação. Se você está me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo aqui do canal, se inscreve aqui embaixo para conferir vídeos novos. E não esqueça de me seguir nas redes sociais que eu estou sempre ligada por lá, tá bom? E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.